O que é Deus? Maravilha, né? Nós não queremos colocar de pé, nós vamos estar aqui fazendo um trabalho ao Senhor a favor da nossa liderança nossos pastor-presidente, pastor Lidara e todos os pastores dirigentes deste campo de turval quero convidar aqui um dos obreiros aqui do pastor Valdecin para estar fazendo o que a gente ganhou bem, glória a Deus Então, o nome dele foi prodigiosa isso é o 이유 que eu disse Amém. 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 de almas, acontece o relógio espiritual, que é o que Deus quer fazer hoje, renovar a passão dele, porque ele não, há uma peca, eu lembro do profeta quando ele não soube ali, desistiu da chave, ainda eu te vi, eu tomo e alvo a ele, o homem diz, porque a integridade é boa, as vezes a gente pensa em existir, mas tem caminho, e nesse caminho, sim a presença de Deus que estiver conosco, nós passamos por tudo, doutor, eu sim, a presença de Deus, 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 Deus Amém. 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 Amém.